A utilização de objetos e superfícies é recomendada como forma de prevenção ao novo coronavírus, antes que o vírus entre na sua casa. Para informar a sociedade sobre como fazer a desinfecção química contra o novo coronavírus, o Conselho Federal de Química convidou o bacharel em Química Tecnológica, professor Dr. Jorge Macedo, para preparar um roteiro simples e de baixo custo. Você vai preparar uma solução diluída de água sanitária, pois não adianta utilizar o produto puro. O que mata os organismos é uma substância chamada ácido hipocloroso, que não existe em pH tão alto como o da água sanitária pura. Primeiro, leia o rótulo da água sanitária e veja se a concentração de cloro ativo é de 2 a 2,5%. Depois, em um copinho descartável para café com capacidade de 50 ml, coloque a água sanitária até a metade, ou seja, são 25 ml do produto. Se passar um pouco, não tem problema. Em uma garrafa de plástico com capacidade de 1 litro, coloque um pouco de água e adicione os 25 ml de água sanitária. Complete o volume da garrafa com água. Tampe e agite para misturar a água sanitária com a água. Essa solução vai deixar sua casa livre do novo coronavírus em poucos segundos. Mas atenção! Cole uma etiqueta para identificar o frasco ou escreva o nome da solução no recipiente. Faça isso logo após o preparo. É importante também não deixá-lo exposto à luz. Portanto, guarde-o em um lugar fresco, dentro de um armário, fora do alcance das crianças. Retire somente quando for utilizar a solução. O líquido pode ser aplicado em superfícies e objetos diversos, como embalagens de produtos, chaves, maçanetas e mesas. Para isso, umedeça um pano limpo com a solução ou use um borrifador. Para pisos, áreas abertas, sanitários e solas de sapato, basta preparar a solução com um copinho cheio, ou seja, 50 ml de água sanitária. Depois, siga as mesmas orientações. Esta solução é muito mais concentrada, por isso utilize luvas. Umedeça um pano limpo com a solução e coloque na entrada da sua casa, logo na porta. Ao entrar, passe sobre ele as solas do seu sapato. Não use as soluções para limpar o celular e outros aparelhos eletroeletrônicos. Importante! Essas orientações seguem as recentes informações da Organização Mundial da Saúde e do Fundo das Nações Unidas para a Infância. Com tudo isso, o novo coronavírus não vai entrar na sua casa. O vírus não é mais forte do que um país inteiro. Juntos, vamos vencer! O vírus não é mais forte do que um país inteiro.